Avante palestra, todos bem-vindos aí rapaziada, mais um vídeo no canal, um ótimo sabadão aí para todos nós e que Deus abençoe a cada um de vocês, beleza? Informações importantes para passar aqui para vocês hoje, mas antes quero pedir para você que chegou agora e ainda não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, se inscreva embaixo no canal, ativa também aí o sininho de notificações para você poder acompanhar a notícia diária das nossas palmeiras e também não perder aí um sorteio aqui no canal, beleza? Uma vez por mês realizamos aqui um brinde do Verdão para os inscritos do canal, o Alve Verde News, beleza rapaziada? Então se inscreva aí embaixo e não fique de fora do sorteio. Agora sem enrolações, vamos para o giro de notícias. Bom torcida, hoje é dia de Palmeiras, iremos enfrentar o Fortaleza, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Lembramos que a partida é hoje, às 9 horas da noite, no Allianz Parque, beleza rapaziada? Jogo importante, fundamental para dar sequência aí no campeonato e seguirmos firme na liderança aí do Brasileirão. Vale lembrar que o Atlético Mineiro está apenas um ponto do Palmeiras, estamos aí um ponto de perder a liderança, rapaziada. Portanto, temos que manter o foco aí, a partida é muito importante para o Palmeiras seguir aí firme na disputa do título do Brasileiro, beleza rapaziada? Informações importantes para vocês aqui hoje, a escalação do Palmeiras é o seguinte, O Abel Ferreira não irá poupar titulares aí para o confronto contra o São Paulo, porque ambos os jogos são muito importantes e também fundamentais para o Palmeiras na sequência da temporada, beleza rapaziada? E o jogo importante de hoje é o seguinte, o Dudu provavelmente irá jogar pelo Palmeiras hoje, o Dudu volta de lesão, o Rony, Luiz Adriano, Joaquim Piqueira já está no BID também, poderá fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras. A escalação ainda é uma incógnita, o Abel Ferreira poderá fazer mudanças aí no setor do Palmeiras, tanto no ataque quanto também na defesa, mas ainda é incerto rapaziada. Eu vou falar para vocês aqui, a provável escalação do Palmeiras diante do site Globosport.com, beleza? E a escalação é o seguinte, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Renan ou Joaquim Piqueira, e depois é Rafael, Patrícia de Paula e Gustavo Scarpa. Lá na frente, Rafael Veiga, Davidson e Wesley. A provável escalação do Palmeiras poderá ter alterações aí, já que o Dudu, Luiz Adriano e também o Rony estão aptos, o Abel Ferreira poderá escalar esses jogadores no setor do ataque. Essa é a provável escalação do Palmeiras diante do Globosport.com. A minha escalação eu ia desse jeito rapaziada, eu ia com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Renan, e depois o Joaquim Piqueira na lateral esquerda. O volante manteria aí o Zé Rafael e o Patrícia de Paula, e o Lamei de campo eu ia com o Gustavo Scarpa numa ponta, ia com o Dudu na outra, o Wesley ou o Rony. E no ataque aí, colocaria o Davidson ou também o Luiz Adriano para ser um ataque mais rápido e veloz para o Palmeiras, beleza rapaziada? A escalação minha seria essa aí. Comenta a sua opinião aí rapaziada, o que vocês acham da escalação do Palmeiras, quais jogadores vocês iam aí para o jogo de hoje diante do Fortaleza às 9 horas da noite, beleza rapaziada? E o meu palpite, a minha opinião do jogo é o seguinte, eu vou de 2 a 0 Palmeiras, o gol vai ser marcado aí para o Gustavo Scarpa e também pelo nosso atacante Dudu. Vai desencantar na partida de hoje para o Palmeiras seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro, beleza rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual que é o seu placar do jogo, o seu palpite, para a gente depois aí debater e trocar uma ideia, beleza? Tamo junto. Torcida, agora eu quero estar comentando aqui rapaziada, a respeito do Felipe Melo. O jogador não terá seu contrato renovado, tampouco até o final do ano, sabemos disso já, o Galhota deixou muito claro com o Anderson Balls que não renovará o contrato do Pitbull até a dezembro, beleza? A não ser que o novo presidente do Palmeiras chegue aí a público, converse com eles entre a diretoria e combine aí que irá renovar sim para o Felipe Melo poder continuar no Palmeiras a partir da temporada 2022. Mas a ideia é essa, o por enquanto o martelo que bateu foi esse. O Felipe Melo não terá seu contrato renovado no Palmeiras, todos nós sabemos disso. O que eu quero falar é o seguinte rapaziada, ele fez aí uma entrevista ao Globosport.com ontem, no qual ele falou e abriu um pouco aí seu coração a respeito do Palmeiras. Tem muito orgulho e carinho pela sociedade esportiva Palmeiras, não trocaria o Palmeiras para jogar nenhum rival, ainda mais o Corinthians, que foi a pergunta que o comentarista fez para ele, se ele teria coragem de jogar no rival Corinthians. Ele falou que não, que não jogaria no Corinthians, que ama o Palmeiras e tem gratidão e respeito pelo verdão, beleza rapaziada? Portanto, o Felipe Melo fechou as portas do rival, a não ser que ele não queira receber o salário, né rapaziada? Não quer receber o salário, não queira também comer o rango da hora, porque Mamitex não vai poder pedir Mamitex jogando no nosso rival, infelizmente. Mas é isso aí, ele falou que não jogaria no rival nos Gambá e jogaria no Palmeiras, somente no verdão aqui no estado de São Paulo, rapaziada? Foi isso que eu entendi pela levitura que ele falou aí na entrevista, deu a entender que aqui no estado de São Paulo só jogaria no Palmeiras, beleza? Comenta a sua opinião aí, rapaziada, se vocês acham que o Felipe Melo merece ter seu contrato renovado por pelo menos uma temporada que seja, ou se na sua opinião a diretoria está certa em pegar o jogador aí e encerrar o seu contrato, encerrar de vez aqui a sua história no Palmeiras, beleza rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, tamo junto. E uma outra informação aí é o seguinte, o Palmeiras contratou um zagueiro aí ex-flamengo, rapaziada, é isso aí. Um ex-flamengo chegou no verdão ontem, assinou o contrato com o Palmeiras por duas temporadas. O Palmeiras contratou o zagueiro Lucas Freitas, revelado pelo Flamengo nas categorias de base, com passagem pelo futebol europeu, estava jogando emprestado ao Valladolid da Espanha, portanto, seu contrato não foi renovado com o Flamengo e ele acabou ficando sem clube e o Palmeiras aí viu com bons olhos a contratação do zagueiro Lucas Freitas, rapaziada. Tem 20 anos de idade, com passagem pela categoria de base da seleção brasileira, é um grande zagueiro aí, potencial, então é isso. Lucas Freitas é do verdão, contratado ao zagueiro de 20 anos de idade, a princípio irá fazer parte da família aí do Palmeiras na categoria sub-20, mas nada impede que a Belfeira poderá utilizar o jogador para fazermos um teste, uma experiência aí no elenco profissional, já que temos aí falta de zagueiros no nosso elenco, beleza rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, se vocês conhecem o Lucas Freitas e se na sua opinião ele será um grande jogador aqui no Palmeiras a partir aí quando ele pegar uma sequência no time profissional, beleza rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, tamo junto. E também tem uma informação importante aqui a respeito do nosso atacante Wesley. O jogador está sendo sondado pelo futebol dos Estados Unidos, pelo Seattle Sonders, se eu não me engano, só que o time lá dos Estados Unidos, o Seattle, ofereceu apenas duas propostas para o Palmeiras, ambas não chegaram nos valores que a diretoria pediu pelo atacante Wesley. Parece que eles ofereceram aí, chegaram até a oferecer 6,5 milhões de dólares e o Palmeiras estava pedindo 10, portanto o Wesley ficará no Palmeiras, a diretoria recusou a oferta. Vale lembrar também que nesta quinta-feira, para contratar jogadores aí na MLS nos Estados Unidos, acabou fechando as regras de transferências, portanto está encerrado. Nem que eles quisessem pagar os 10 milhões de dólares, o Wesley saiu agora do Palmeiras para jogar MLS, já que encerrou na quinta-feira o período de contratações por lá, beleza rapaziada? Então, o único jogador do Verdão que foi para os Estados Unidos foi o nosso lateral esquerdo aí, Lucas Esteves, foi emprestado, inclusive com um passe definido de compra, beleza? Se o time dos Estados Unidos lá quiser ficar com o jogador, terá que pagar uma quantia aí para o Palmeiras para contratar aí Lucas Esteves em definitivo. Então é isso rapaziada, o Wesley permanece no Palmeiras, pelo menos para a Liga dos Estados Unidos, ele não irá jogar, a não ser que chegue para o Palmeiras uma proposta muito boa do Wesley, vindo lá do futebol europeu, já dos Estados Unidos aqui, não irá chegar nada, já encerrou o período de contratações por lá, beleza rapaziada? Então a informação do Wesley é essa, segue no Palmeiras, reforço importante para a Belfeira aí manter no elenco para o ataque do Verdão, beleza família? Torcida, quero aproveitar para mandar um grande abraço aí, avante palestra para o nosso inscrito do canal, para o Valdeci Soares, um grande abraço aí Valdeci, obrigado por nos acompanhar, tamo junto hein? Um abraço também para o Ivano da Silva, um grande abraço aí Ivano, obrigado por nos acompanhar, tamo junto e também para o Orlando Souza de Acudina Bahia, um grande abraço aí Orlando, obrigado por nos acompanhar, um grande abraço, tamo junto. É isso aí torcida, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, por acompanhar aqui o nosso trabalho, se você for novo já se inscreva no canal para não perder aqui informações do nosso Verdão, beleza família? Tamo junto, um grande abraço, avante palestra, avante Palmeiras!